Olá pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente Hoje vou passar para você a simpatia do copo Eu estou fazendo com uma taça, mas você pode fazer com um copo Só não pode ser de plástico, tem que ser de vidro, tá? Essa simpatia é para fazer a pessoa que a gente gosta vir atrás da gente Nos procurar, mandar mensagem Seja ela homem, seja ela mulher, não tem dia certo Não tem data, não tem hora, não tem lua Pode fazer quando você quiser Você vai precisar de uma taça ou de um copo de vidro O nome da pessoa escrito de lápis, num papel sem pauta Você vai colocar o nome da pessoa dentro da taça ou do copo Fazendo o seu desejo, tá? Fazendo o seu pedido Você vai pedir para essa pessoa vir atrás de você desesperadamente Você vai pegar esse copo, você vai falar sete vezes o nome dessa pessoa Você vai botar o copo próximo à sua boca e vai chamar essa pessoa Fulano de tal, eu te chamo, você vem atrás de mim desesperadamente Você não tem a paz, não tem a sossego Com muita fé, gente Se essa pessoa tem sentimento por você e você tem sentimento por ela A sua onda de vibração vai fazer essa pessoa entrar em contato com você E isso é certo, entendeu? Você vai chamar sete vezes o nome dessa pessoa Pedindo para ela fazer o que você quer E aguarda E você vai colocar esse copo ou essa taça no lugar mais alto da sua casa Só não pode ser em cima da geladeira, gente Então, pessoal, lembrando que se você quiser consulta É só você chamar a gente pelo WhatsApp 21-98-773-8386 Siga o nosso canal Compartilhe os nossos vídeos Porque nós precisamos da sua ajuda para poder crescer e ajudar mais gente Até porque gentileza gera gentileza Seja bem-vindo ao canal Língua do Oriente Estamos aqui para ajudar e levar conhecimento a vocês Obrigado Bem-vindo